E aí galera, olha eu aqui hoje para mais um episódio que é uma mistura aí de comida, é sobre eat e também é sobre travel. É porque hoje eu vou contar para você, se você ainda não sabe, qual é a história do Guia Michelin. Esse guia que você já deve ter ouvido falar, que concede estrelas para vários restaurantes no mundo inteiro. Eu vou contar um pouquinho da origem do Guia Michelin e também como é que funciona esse sistema de estrelas, esse sistema de avaliação de hotéis e principalmente restaurantes pelo mundo. Você já deve ter ouvido falar, né? Mas saiba agora como é que tudo começou. É uma história realmente bem diferente, super bacana, um conceito de marketing mesmo, assim de conteúdo muito legal que surgiu em 1900. A empresa Michelin dos irmãos André e Eduard já era uma empresa aí de 12 anos no mercado, funcionando na França. Era uma fábrica voltada principalmente para a produção de pneus de bicicleta. Mas tudo começou a mudar quando surgia ali no ano de 1900 o automóvel. E aí tudo mudou para esses irmãos franceses. E de olho nesse mercado novo que começava a surgir, os irmãos então pensaram em desenvolver uma estratégia muito legal. E foi aí que nasceu o Guia Michelin. O Guia Michelin começou com algumas páginas mostrando um pouquinho de opções de restaurantes, de hotéis, alguns mapas, como fazer para trocar pneu do carro. Era um guia completo para fazer as pessoas ali saírem um pouco de casa e começarem a viajar. Justamente para começarem a usar mais o seu automóvel. E aí qual era a intenção dos irmãos por trás disso? Era justamente vender mais pneus de carro. É isso mesmo. Eles deixaram de produzir pneus de bicicleta e com a chegada do automóvel, começaram a produzir pneus de carros. E aí como é que eles iam fazer se as pessoas praticamente nem saíam de casa, nem usavam seus carros? Por isso que eles criaram essa edição gratuita, que foram aproximadamente 35 mil exemplares distribuídos na França para justamente mobilizar todo mundo a sair um pouquinho de casa e a explorar as regiões mais próximas ali de onde os franceses moravam. Tudo usando o seu carro para justamente depois vender os seus pneus de automóvel para os fabricantes de carro. Porque se ninguém andasse de carro, não ia ter como gastar pneu. Olha só a jogadinha dos caras. E aí foi o maior sucesso esse Guia Michelin e eles começaram a produzir muito mais, ano a ano, indicando cada vez mais locais interessantes para que os franceses pudessem conhecer no país. E aí o espaço dentro do Guia, que era destinado para restaurantes, começou a ganhar muito mais destaque por volta de 1920. E depois, em 1926, eles resolveram dar uma estrela Michelin para os restaurantes ali que tinham uma experiência incrível, uma experiência única. Passaram-se 10 anos e só em 1936 foi que eles criaram esse sistema de três estrelas Michelin. É isso que eles concedem aos restaurantes. É uma avaliação super rigorosa, feita por especialistas que viajam aí o mundo todo para degustar os pratos e conhecer de perto centenas e centenas de restaurantes. E é por isso que hoje esse Guia Michelin concede uma estrela, duas estrelas ou três estrelas para cada restaurante. É esse sistema de avaliação que existe até hoje. O restaurante que recebe a condecoração de uma estrela quer dizer que ele tem uma cozinha ali excelente e que se você estiver passando perto desse restaurante, vale a pena a visita. E para ganhar duas estrelas, o restaurante precisa ter ali um menu, um cardápio super bem elaborado, uma cozinha ali praticamente impecável e é um restaurante que vale a pena você desviar da sua rota, desviar do seu caminho ali, do roteiro da sua viagem, só para visitar e degustar as delícias desse restaurante. Aí sim ele ganha duas estrelas Michelin. E quando o restaurante ganha três estrelas Michelin, quer dizer que ele tem uma cozinha impecável. Os seus clientes são servidos ali de forma soberba, algo tudo muito bem feito, o atendimento é impecável, é tudo muito excelente. E isso significa que você pode inclusive marcar uma viagem só para conhecer esse restaurante. Então não é só se você estiver passando por perto, nem é só para você desviar sua rota, é um restaurante que você vai para lá de qualquer jeito, você pode inclusive fazer a viagem só para ir nesse restaurante. Aí sim ele ganha três estrelas. Mas é uma avaliação assim sinistra, é uma pressão incrível e gigantesca sobre os maiores chefes do mundo para conseguir essas três estrelas. Mas quando o chefe, o restaurante recebe uma dessas estrelas Michelin, quer dizer que o restaurante é de altíssima qualidade e normalmente dá um boom de clientes nesse restaurante, atrai muita gente para visitar e é lógico, degustar tudo isso que os inspetores, os avaliadores colocaram para dar essas estrelinhas aí, que significa que são realmente de muita qualidade. Eu vou dar uma olhadinha agora aqui para ver se tem algum perto ou se eu tenho um aqui que eu posso desviar ou então se eu vou marcar uma viagem para ir. Vou lá então agora, porque tem muito para conhecer. O Guia Michelin está em 26 países, em 4 continentes. Tem muito restaurante para conhecer, muita coisa boa para degustar, mas prepara também o bolso, porque normalmente esses restaurantes são um pouquinho mais caros do que a média, é lógico, porque fazem um trabalho excepcional. Partiu então conhecer algum restaurante que tenha estrelas do Guia Michelin. No Brasil tem alguns. Eu vou deixar o link do Guia Michelin aqui para você visitar e já pensar em fazer uma reserva para almoçar ou jantar num restaurante estrelado. Vambora? Partiu? E você, já teve alguma experiência em um restaurante com estrelas Guia Michelin? Conta aqui então nos comentários, fala aí para mim para onde é que você foi, o que foi que você comeu e qual é esse restaurante, para que a gente fique sabendo aqui também, né? Porque em 2018 o Guia Michelin tem uma lista de aproximadamente 500 restaurantes com uma estrela, 85 com duas e apenas 28 restaurantes com três estrelas no mundo. Dá uma olhadinha então nessa lista que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e escolhe também um restaurante para visitar. E depois, conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência, como é que foi o seu almoço, o seu jantar. Me conta aí que eu quero saber também. Enquanto isso, vou ficar aqui só cozinhando em casa, esperando você me contar das suas estrelas aí. Fico aqui só com meus cometinhas, com as minhas luas, está tudo certo. Estrela, por enquanto ainda não. Já basta o chefe aqui, não é mesmo? E aí, gostou de saber um pouquinho dessa história do Guia Michelin? Então, deixe aí o seu joinha, deixe o like no vídeo se você gostou do episódio de hoje. Lembra de compartilhar também e não se esquece de se inscrever aqui. Se você teve uma experiência em um restaurante estrelado pelo Guia Michelin, deixe aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Te espero então amanhã em mais uma experiência, mais uma dica de prata ou então algo sobre eat, travel, smile.